Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, e hoje está começando mais uma jogatina insana. Dessa vez irei fazer o teste do jogo Project Cars, jogo que foi lançado no dia 8 de maio deste ano, e que é dos mesmos criadores de Need for Speed Shift. Ao todo o jogo contém 74 carros, um número que não é tão alto, mas se torna ainda interessante para se jogar. Agora eu já dei as informações básicas, vou cortar a intro aqui, vamos direto para a jogatina, beleza? Então vamos lá, em menu aqui, verificando, ele não tem muita coisa diferente, tem um treino livre, um modo de criar, a carreira, o solo, tudo que é básico para um jogo, mas eu vou jogar um solo aqui, no Reino Unido mesmo, peguei um carro aqui da fabricante Rufy. Agora é só esperar esse load insano, espero que não demore muito. Beleza, os detalhes do jogo estão bem bonitos, 1080p ele fica excelente, vamos lá, mitar. Vamos ver se é a mesma pegada do Shift, no Shift até que eu jogava bem, beleza, pelo menos a minha saída já não foi tão torta. Ah, mano, o cara me segurou ali, velho, eu ia fazer a curva certinha. Passar aqui de leve, falou, deixei uns para trás já, mas realmente é bem difícil de controlar, é bem sensível. Mas se eu tivesse com o volante, seria um pouquinho mais fácil, ou não. Mas vamos lá, estou passando ainda, já passei pelo menos 6, 7 carrinhos. Nossa, eles pisam, hein? Tá louco. Dá aquela reduzida, né? Tá o cara alertando que eu tô tendo pressão no carro de trás. Pressão o quê? Tô deixando todo mundo pra trás, rapaz. Só que não. Mas é que eu passei bastante, ó. Opa, você já era. Comigrama. Deu uma vaciladinha ali, mas beleza. Deu pra recuperar. Que essa pista, se eu não me engano, tá com 20 players. Não vai dar pra passar tudo, uma volta ainda. Olha lá, já acabou. Fiquei em décimo. Tá bom. Pra posição que eu saí. Mas eu vou por mais uma corrida aqui. Vamos lá, mudar a pista. Não tem muita pista aberta. Primeira vez que eu tô jogando. É, o bom seria mesmo eu ter feito pelo menos um pouquinho do carreira pra abrir mais coisas. Mal vou ter carro e mal vou ter pistas ainda. Califórnia Highway. Gostei dessa. Cara, irmão. Pegar um Pagani. E vambora. É uma pista pequena também. Vamos lá. É hora de imitar. Partiu, rapaz. Você é louco que eu costurei, hein? Aí sim. Nossa, que curva é essa, meu? Beleza, me saí bem aí. Pra cima. Agora, hein? Vai, moleque. Caramba, tá difícil aqui. Merda, parei de não. Amarelinho passou de novo, velho. Ah, mas eu vou buscar, rapaz. E vai ser agora, hein? Já era. Você tem que acertar aqui. Três carros só na frente. Acho que essa talvez dê pra ganhar, hein? Vamos lá. Acelerar, rapaz. Boa. Boa. Já tá bem, costurou, velho. Ai, caramba. Se eu tivesse acelerado, eu reduzi. Nossa, toda vez não passa errado ali, mano. Ah, mentira, mano. O cara me passou ali perto da minha chegada, velho. Terceiro, olha que bosta. Mas tá bom. Beleza, galera. Então, essa foi só uma demonstração do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like maroto. Se inscreva no canal pra ficar sempre atualizado. E compartilha com aquela galera da hora. Beleza, galera? Então, fui! Tchau, tchau.